Vai, Norberto. Sim, seu avô. Quem é que vai? O homem que quis voo não vai. Por que quando vai? Já não, não sei o que, já não vai. Ele vai se ele quiser. Onde a gente vive, ele diz que é, mas não é. Ele pensa... Eu não sei essa letra. Fala, fala, galerinha! Fala, fala, fala! Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com o Book Hall e leituras de fevereiro. O primeiro livro que nós lemos em fevereiro, que não foi o primeiro, na verdade, mas a gente leu em comum, então foi o livro Padical, de Gustavo Ávila. Talvez não dê pra ver, porque a capa é branca, a luz é branca, tudo é branco aqui, muito claro. Mas, Padical, de Gustavo Ávila, que conta a história de quê? Seis pessoas que acordam sem memória, num ambiente todo branco, tudo é branco, tudo é branco. Obrigatoriamente branco. É uma floresta, assim, artificial. É uma floresta artificial, tudo branco. E aí, eles só têm uma carta e uma caixa, e a carta diz que eles precisam de todas as chaves, eles têm uma... vamos lá, calma. Eles têm uma caixa, uma chave, e uma carta que diz que eles precisam das seis chaves da caixa, ou seja, de todas as pessoas, para conseguir relembrar o passado deles, ou saber por que eles estão ali. E eles têm uma arma. É, eles têm uma arma e um sinalizador. Sinalizador, é. Então, a gente achou meio que uma mistura de várias histórias. Sim. Porque você lembra um pouquinho, né, do plot de algumas histórias que a gente já conhece. Tem uma ideia bem legal, interessante. É. Ele é bem fininho, tem 40 páginas, e só existe em e-book. Então, vocês podem ir na Amazon, baixar, e ler, porque é super baratinho. Foi um livro que a gente gostou? Médio, né? A gente... Ele tinha potencial para ser maior. É, tinha mais potencial. Acho que é porque eu sou muito pequeno, não sei. Porque eu sou muito pequeno, aí fica aquela coisa meio superficial, né? Tipo... Aí, esse livro ganha o quê? Ganha um crédito, porque é de quem? Gustavo Avila. E Gustavo Avila escreveu o quê? Que a gente também deu em fevereiro. O Sorriso da Hiena. Quem quiser ver, tem resenha aqui, neste cantinho, no card. E é um livro fabuloso, nacional, que lemos em fevereiro. E vale muito a pena. E vale muito a pena. E talvez vocês não fossem falar muito sobre ele durante 2016. É o WhatsApp, pessoal lá do canal. Que vem a mim, o WhatsApp. Bom, eu não li muito além desses dois. Eu vou logo falar o que eu li o resto do mês. Inclusive, os dois livros que eu li são do Projeto da Gente, o livro Viajante, com Yara e Paulo Hatz. E foram Cordilheira, de Daniel Galera. Gostei bastante. Mas, bem mais na frente, a gente vai falar sobre esse livro, porque eu vou ter que esperar a Norby ler, pra gente falar juntos. Que a gente decidiu que vai ter só um vídeo por pessoa. Foi outro livro. E o outro livro foi o livro Cemetery, de Neil Gaiman, que foi o livro escolhido por Paulo. Eu demorei bastante pra ler. É um livro bem pequeno, é super simples a leitura. Mas, como o Tim já acompanha a gente, já sabe, eu não sou muito fã de fantasia, né? Mas, assim, pro final do livro, eu peguei o embalo, assim. Vamos pra frente. Tipo, faltando uns três capítulos, eu desenrolei o negócio. Vai ter um vídeo futuramente, né, sobre ele, então nós vamos falar muito. Isso, exatamente. Vai ter um vídeo, em breve, sobre ele. Achei massa! Em fevereiro eu também li, porque o pessoal tava falando muito de um trailer que tinha saído, que vai ter um filme no cinema, não sei o quê, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ver e ler. Então eu li o quê? Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Mois, que é um livro muito legal, muito bacana, que você lê em uma talagada só. Talagada! E é muito legal. É bom, eu gostei, sabe por quê? Porque não tem... É de amor, mas não tem o que mimimi, não tem chororô, não tem drama, é tudo ali na lata. É uma coisa... Sleps Lumps! O quê? Muito bom, gostei muito da escrita de Jojo, quero ler outros livros, quero ler inclusive a continuação, que tá chegando por aí. E vamos ver no que é que vai dar. Esse aqui foi o quê? Foi um quatro estrelas, na minha estante. Outro livro que eu li na época do carnaval, foi Madame Xanadu, do Potiguar, aqui, conterrâneo, amigo da gente, Aureliano Medeiros. É um livro muito legal, que conta a história de Madame Xanadu, esta bela pessoa aqui, que é uma travesti negra, que sofre várias coisas. É um livro, na verdade, conta a história de seis amigos, e conta a história na visão de todos eles, em cada capítulo. Então é uma coisa super alternada, muito legal e real. Se passa aqui em Natal, então quem era que vai se aproximar muito da história, vai sentir muito essa conectividade, entre os amigos, entre os lugares. Se eu não me engano, também dei quatro estrelas, e recomendo a quem quiser ler. Eu quero. Tá? Pega, passa. Ai, vai, vai, pronto, essa aqui é pra carola agora. Mas só que não é pra esse mês não, esse mês é só mulher. Também lia Sophie Kinsella, em fevereiro. Finalmente deu. Obrigada, senhor. Que livro divertido, rapaz. A Lua de Mel, conta a história de Lotte, que faz o quê? Meio que acaba o relacionamento, meio que leva o fora, né? Ela quer casar, só que o cabra não queria, e aí, tipo, meio que deram o fora. Aí, pela revolta, encontram o amor dela das antigas. Eles se casam, escondidos, e vão fugir pra grecia. Aí, a irmã dela e um amigo desse cabra vão atrás, e tem um menino que é doido, que é o filho da mulher, pelo amor de Deus. Eu ri muito com esse livro, é muito divertido. Sophie Kinsella tem uma escrita show. O livro tem quase 500 páginas, mas passou muito depressa, porque, enfim, gostei muito. Que que eu disse? Depois de tantas recomendações de menina, Caroline, li. E gostei, quero ler os outros, porque disseram que esse aqui não é o melhor. Então, vai ser uma linha ascendente de leituras e diversão. Não é o melhor, de acordo com a minha recuperação, né? De acordo com a minha opinião, mas tem gente que gosta muito desse, mas, também. Quatro estrelas também. Tudo eu dou quatro estrelas, porque eu sou assim, eu sou fácil na leitura. E o último livro que eu li em fevereiro, foi Mãos de Cavalo, de Daniel Galera. Esse aqui é um livro que eu queria ler há muito tempo, desde que eu li Barba e Só Para de Sangue. Amei. Ah, tem que ler. Esse aqui é um romance de formação, super fininho e rápido de ler, que conta a história de Hermano, desde a sua infância, até a fase adulta, todos os dilemas que ele tem durante a vida, escolhas que ele tem, que vão refletir no futuro dele, falar sobre a infância dos anos 90, o que dá uma certa nostalgia na gente, assim, porque a gente lembra do que? A gente brincando na rua, sujando os pés de barro, a mãe da gente vive pra gente entrar, e a gente tem o que? Ele tem mando na chuva, brigando de biloca no chão, era ótimo. Então, esse livro vai tratar basicamente dessas questões conflitantes, internas, de Hermano, das escolhas que ele leva pra vida, e como o caráter dele, a personalidade vai ser influenciada a partir disso. Quatro estrelas. E esse mês foi o quê? Foi o meu aniversário, esse mês que eu digo, mês passado. Então, tem book haul? Tem sim. Vamos pro book haul. Esse mês, eu quis me presentear, então eu comprei Restos Humanos, de Elizabeth Haynes, comprei o Roxinol, de Kristen Hanna, comprei também Mãos de Cavalo, que eu acabei de mostrar, de Daniel Galera, comprei um box de Dragões de Éter, que tava R$19,00 na Amazon, e foi show, porque os livros são só os grandes e bonitos, com capas legais. E ganhei o livro dos Afigurados, do meu chefe no trabalho, eu ganhei sim. É um livro de um autor, ponto igual, é um livro que tem uma diagramação muito legal, e fotos bacanas, que contam um vídeo sobre a história do Rio Grande do Norte, e personagens, né, da Terra. Ganhei de Caroline o quê? Sangue na Neve, de Dionês, um livro maravilhoso. Se vocês tocarem na capa, vocês vão perceber o quanto esse livro é show, mas é show de bola, dizem que é muito bom. Vamos pra frente, eu tô completando a série. Ou não, né, porque elas... porque são só 55 livros, mais ou menos. E também ganhei o quê? Olha só que maravilha, que minha famíliazinha me deu. Um leve muito bom. Agora a gente vai fazer um tutorial sobre ele, aqui, ao vivo. Brincadeira. Também ganhei de presente aniversário de Marcos, a melhor pessoa, um livro maravilhoso, Garoto no Convés de John Boyne, que eu queria ler há muito tempo, e ele disse que foi o melhor livro da vida dele, então eu tô muito ansioso pra ler. E junto do livro eu ganhei o quê? Com o carimbo, vocês não estão preparados. Espera aí que eu vou abrir, mostrar a coisa rápida, rapidinho. Olha só esse carimbo aqui, o que é que tem escrito? Meus dados não vão mostrar muito. Com o carimbo, gente, pra eu marcar meus livros, com e-mail, telefone, data de compra ou de leitura, né, o que eu quiser colocar, eu coloco, eu vou colocar tudo o que eu quiser. E eu já comecei a marcar meus livros, eu tô carimbando tudo, eu carimbo Carol, eu carimbo as paredes, eu só carimbando. Ela tá aqui, eu carimbo com a tapa você, muito obrigado a todo mundo que me deu presentinhos esse carol, esse carol que eles, né, nesse aniversário, você tá doida aqui falando. E valeu! Mas não acabou o vídeo. Como já era esperado, eu, como só li 4 livros, ainda não comprei nenhum, então, não tenho book house mês. Não estou triste, estou feliz, porque eu tenho muitos livros para ler, então estou de boa, estou de boa. Porém, olha aqui. Recebemos coisinhas, cartinhas, eu acho. E essa aqui é de Tereza. Tereza. Se quem quiser, entra aqui para ver. Ai, me dá! Tereza é uma fofa, a gente vai deixar, inclusive, um cardzinho aqui do canal dela, porque vale a pena conferir, porque, meu Deus, melhor pessoa. Melhor pessoa. Meu Deus, melhor pessoa. Tinha! Tem gatinha! Tem gatinha! Obrigada, Tereza. Amamos! Inclusive, estaria em São Paulo. Eu estou em São Paulo! É! Eu vim para o Lola, vou passar uma semana aqui, estou passando. que estranho isso, né? Olha só que coisa boa. Que agora eu não estou, mas quando o vídeo sair, eu estarei em São Paulo. No futuro, é como se a gente tivesse nos transportado, levado todos estantes para a viagem. Fiquem de olho nas minhas mídias, todas são caras online, no domínio. Eu vou estar, vai ter encontrinho, alguma coisa assim, estamos... É muita coisa, é novidade! Estamos... Eu esqueci a palavra. Matividade! Estamos arquitetando aí o encontrinho, então fiquem ligados que, acho que segunda-feira, quem for de São Paulo e tiver afim de bater um papo e tirar fotos e... Tudo! Quem sabe ganhar marcadores, né? Para jantar, cara, como só. Eu posso ser também, eu gosto de comer. É uma cartinha que ela está abrindo no caso aqui, né? Tipo eu... Não, eu estou pensando em como comentar essa parte, mas nós sabemos outra cartinha. Eu estou com medo de rasgar, gente, porque tem um carimbo de uma máquina de escrever, de Gabi, do É o Último, eu juro que também é outro canal que vale muito a pena. Que é outra melhor pessoa. Melhor pessoa. Ai meu Deus. Sai. Inclusive Gabi, ela... Menina. Ai meu, é coisa, viu? Tem um... Menina? Olha isso aqui, gente. Pois, tem um... Como é o nome disso? Um selo, né? Um selo de leva. De leva? De vela? O quê? Ah, é? Pera aí, deixa eu ver. Um selo de leva, eu falei de vela, dislexia, saudade. Que massa. Eita, quer ver? Não, pera aí, calma. É um conto. É, eu quero, eu quero ler. Olha, que ela escreveu, está dizendo aqui que tem na Amazon. Arrasou, viu? E marcadores. Não, adorei sua letra, Gabi. Arrasou. Muito linda. Obrigada, meninas. Muito obrigado. Muito, muito. Beijo pra vocês. Amamos. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu joinha. Joinha. Deixa aqui embaixo um comentário dizendo se você já leu algum desses livros que a gente leu em fevereiro, algum desses livros que eu mostrei por aqui. que a gente já mostrou. Dê umas dicas também. Dê umas dicas pra gente. Inclusive, se vocês quiserem vídeos ou se sentirem curiosos sobre alguns ou algum desses livros, aí vocês falam aqui também no comentário que a gente pode fazer um vídeo especificamente, porque aqui a gente só fala a história bem no cima, né? No cima, né? E se vocês quiserem saber mais a opinião mesmo da gente, a gente pode fazer. Que vai ser show de bola. Vai ser massa. Vai ser massa. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, se inscrever no canal e compartilhar nosso canal pra todo mundo porque a gente tá aqui, ó, na torcida. O quê? Quem tá na torcida? É isso aí. Valeu! Valeu! Eu tô aqui, ó. Valeu! Valeu! Chega! Então é isso aí. Valeu! 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 Chega já! E você? Lê, Lê, Lê! Tá muito palhaço, copia! Tchau.